Aqui nas ruas de Santo Antônio, como é o seu nome? Manuel de Santo Tudo bom, seu Manuel Tudo bem, graças a Deus O senhor faz o que aqui em Santo Antônio? O senhor está aqui mesmo em Santo Antônio? Eu sou daqui de Santo Antônio, senhor Moro aonde, senhor? Eu moro na rua Teodoro Dias Barreto, 1170 E essa aqui é o que, seu Manoel? Está aqui, senhor? Margueira Trabalho vendendo lanche Trabalho vendendo lanche, né? É isso O que é que o senhor vende aqui? Mostra aqui pra gente aqui, vamos lá, vai de calma Acabou o lanche todo aí, foi? Acabou Tem até uma lixeirinha, o pessoal come e bota uma lixeirinha aqui, né? Tudo organizado O senhor vende o que no lanche aí? Qual o seu lanche? Eu vende pastel, banana real, sonho, kiwi, coxinha, bolo, tudo Água mineral, refrigerante e suco natural Muito bem, o senhor vende pra aqui, né? O que horas aqui na cidade? Eu circulo, aqui eu fico até meio-dia, 11 horas Terminou o lanche e eu vou embora pra cá Como é que encontro o senhor, senhor Manuel? Eu me encontro, como eu já disse, na rua Rio Barbosa Teodoro Dias Barreto E o senhor Barreto Andaiá É Andaiá Tem sim, é 8812-3394 8812-3394 8812-3394 Bota o nome na frente e procura o senhor Exatamente Deus abençoe o senhor Amém Eu agradeço você também, meu irmão Fica na paz, um grande abraço aí Deus abençoe Senhor Manuel aqui também Vendendo o seu lanchinho aqui, tá aqui, ó Lanche doce e salgado aí pra você que tá acompanhando a gente Ele com o carrinho dele aqui vendendo pelas ruas da cidade de Santo Antônio de Jesus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti